Boa tarde, pessoal. Bem, pessoal, hoje a gente vai continuar falando mais sobre funções. A gente falou na primeira aula sobre o conceito básico de função, o estudo geral das funções. E hoje a gente vai falar sobre uma classe de funções bem utilizada em problemas do cotidiano, que são as funções a fim linear. Bem, pessoal, aqui, nesse primeiro slide, ele fala um pouco sobre o contexto histórico. Ele fala sobre o Godfrey Leibniz, que foi um dos matemáticos que se preocupou mais com a ideia de formalização de função. Então, ele trabalhou mais com a parte da formalização da notação que a gente conhece hoje de função, que é a chamada notação de Leibniz. Então, hoje o que a gente escreve como f de x, igual a uma função qualquer, foi formalizado devido ao Godfrey Leibniz, que viveu entre 1646 e 1716, ok? Bem, mas aí a gente se pergunta, para que estudar funções? Qual é a aplicação prática de funções? Bem, pessoal, a gente já tem aplicado, a gente aplica muito funções no dia a dia, certo? Então, a gente pode, por exemplo, dar um exemplo de uma compra de pães, por exemplo, com relação ao preço. Então, a gente sabe que, por exemplo, à medida que você aumenta o número de pães a ser comprado, você aumenta o preço diretamente com a variável dependente ao número de pães. Então, você tem aí uma relação de duas grandezas que podem ser descritas por uma função, ok? E aí ele diz, por exemplo, que em nosso dia a dia, estamos sempre comparando números, grandezas e fórmulas. Então, essas grandezas, elas são relacionadas através de funções no dia a dia. A gente pode lembrar também exemplos de física, como, por exemplo, a velocidade em função do tempo, que são grandezas que são utilizadas em física, mais especificamente em cinemática, são todas descritas por funções, ok? E aí a gente tem alguns exemplos de grandezas diferentes que são relacionadas por funções. Então, uma delas é o número de questões que uma pessoa acerta com a nota que ela vai tirar. Haja vista de que quanto maior os acertos, maior a nota que você vai tirar. Então, existe uma relação entre o número de questões e a nota a ser tirada, o valor da nota a ser tirada. A gente tem, por exemplo, a velocidade média do automóvel com a duração da viagem, no caso envolvido com o tempo. A gente sabe que quanto maior a velocidade, maior será o tempo gasto para a gente sair de um ponto, chegar a um outro ponto, o ponto de partida, o ponto de chegada, certo? E a gente tem o que eu acabei de falar, que é o número de pães a se comprar por o preço a ser pago. Ou seja, a gente relaciona essas duas grandezas, número de pães e preço a ser pago, por uma função ou lei de transformação, como eu expliquei na aula passada. E aí, aqui colocando agora uma espécie de tabela, a gente tem aqui, por exemplo, o número de pães. Aqui tem a quantidade, para cada um deles, a gente tem um preço associado ao número deles. Então, a gente tem, por exemplo, para um pão eu tenho 20 centavos, 2,40, 3,60 e assim por diante. Como é que a gente escreve matematicamente essa lei aqui de transformação? O preço a se pagar é 0,20 vezes o número de pães. Então, a cada aumento do número de pães, eu aumento o preço a se pagar pela quantidade a ser comprada. Então, a gente pode descrever em uma notação de Leibniz, por exemplo, como y igual a 0,20 vezes x. Isso aqui é uma espécie de função afim. O outro exemplo que ele dá é a tela necessária para secar um terreno que tem 5 metros de lado. Então, a gente tem o terreno, e aí você tem os lados aqui dele. Você sabe que, na realidade, a área total aqui, ou seja, a quantidade de tela a ser gasto, vai ser a soma de todos os x aqui, da quantidade de lados. E aí, eu tenho uma relação do tipo y igual a 4x. Isso é uma função. E como o valor de x é 5, através dessa função, a gente sabe o quanto de tela a gente tem que comprar. Então, 4 vezes 5, 20. Eu tenho que comprar 20 metros de tela para poder cercar esse terreno aí. É uma outra aplicação prática do estudo das funções, não especificamente da função linear, função afim ou linear. Tudo bem, mas do ponto de vista formal, qual é a definição de função? A definição de função é uma função afim, é uma função de f em r, o que isso quer dizer? De r em r, quer dizer que o meu domínio é os números reais e os valores de possíveis valores de mais que eu vou obter também estão contidos no conjunto dos números reais. Então, ela chama-se função afim quando existem dois números a e b, de tal maneira que ela obedece a essa lei de transformação. Então, essa lei de transformação do tipo f de x, ax mais b, certo? Onde o x pertence aos números reais. O x são os valores de domínio, ou seja, os valores da variável independente. A gente vai ver mais à frente que o a é chamado de coeficiente angular, e a gente vai ver que existem algumas características associadas a ele, né? As características da função afim. E o b é chamado de coeficiente linear. Bem, pessoal, a gente não pode falar de função afim sem lembrar do gráfico, certo? Todas as funções, o estudo de todas as funções que a gente vai descrever ao longo do ano, todos eles vão envolver a descrição dessas funções, certo? Em formas de gráfico. Então, a gente, para falar um pouco de gráfico, a gente lembra que a gente descreve o gráfico em um plano cartesiano, onde eu tenho o eixo x e o eixo y. Por exemplo, através dos valores de domínio e valores de imagem colocados nesse plano cartesiano, eu tenho o que nós chamamos de par ordenado, e a partir do par ordenado eu traço pontos, né? Esses pontos, né? Quando eu tenho esses pontos, eu traço um gráfico através deles, certo? Escrevendo assim o gráfico da minha função a ser estudada. Tudo bem, mas o que é plano cartesiano, certo? Por que plano cartesiano? Então, nesse slide, ele te dá um contexto histórico, né? De quem foi que mais se preocupou com isso. Então, ironicamente, foi um grande... Em grande parte, foi criado aqui, né? O cara chama de Descartes, né? Um cara chamado René Descartes. Então, René Descartes, né? Foi, na realidade, o matemático que se preocupou em criar o plano cartesiano, né? Então, na época, já se trabalhava muito com o estudo de funções, e eles precisavam, na realidade, de uma maneira, de representar uma outra maneira de representar as funções através de gráficos, e a partir disso, esse matemático se preocupou em criar um plano no qual você pode representar as suas funções através de gráficos, ok? Tudo bem, pessoal. Aí, aqui, a gente tem um exemplo prático, um exemplo básico de uma função afim, tá? Então, você tem aqui uma função y, aqui na notação de Leibniz, igual a x mais 1, né? A gente vai lembrar também que aqui poderia ser f de x também, tá? Não tem problema nenhum, y a gente sempre diz que ele é igual a f de x. Essa função, ela tem algumas características básicas, né? Por exemplo, o termo, ou o coeficiente linear dela é igual a 1, que é o termo que nós chamamos de termo independente também. E, nesse caso aqui, o coeficiente angular também é igual a 1, porque ele é o fator multiplicativo de x, que nesse caso aqui não aparece ninguém, a gente sempre diz que é 1. A gente também tem que lembrar aqui, no termo independente, é o valor no qual o gráfico toca o eixo do y, tá? E o valor no qual o gráfico toca o eixo do x é a raiz da minha função, tá? Então, a raiz da minha função é o local no qual o gráfico toca o eixo do x, e no eixo do y eu tenho o valor do termo independente, tá? Essa função, ela descreve a função linear, e você percebe que o gráfico dela é uma reta, né? Ou uma linha, tá ok? E aí a gente vai ver que, ao longo do ano, que para os vários tipos de funções existem vários gráficos diferentes, tá ok? Bem, pessoal, essa função aqui também é um outro exemplo de uma função, no qual ela não tem termo independente, você percebe que ela passa, na realidade, pela origem do plano cartesiano, mostrando aqui que, na realidade, essa função tem um termo dependente igual a zero, tá? Você percebe também que essa linha é decrescente, né? E o valor do meu a, que eu vou explicar jázinho para vocês, que é o coeficiente angular, ele é negativo. Então, é por isso que essa linha é decrescente, ou seja, a cada valor de domínio, valores de domínio maiores, eu obtenho valores de imagem cada vez menores, tá ok? Bem, pessoal, e aí aqui a gente olha a aplicação prática, né, do cotidiano, mais uma aplicação prática das funções afins, né, ou funções lineares. Então, a gente tem, por exemplo, o exemplo de uma corrida de táxi, no qual eu tenho um valor de uma taxa, né, de bandeirada igual a 2,50. Esse valor, pessoal, ele é um valor do termo independente da função, tá? Ele pode ser descrito, quando a gente for escrever essa função, a gente escreve esse valor como um termo independente, ou seja, se eu não andar num táxi, apenas entrar nele, eu vou pagar 2,50 da mesma forma, como eu já expliquei para vocês anteriormente. E aí a gente tem o 1,50, né, ou seja, 1,50 reais associado ao quilômetro, a quantidade de quilômetros, ou seja, é o quanto você paga por quilômetro rodado, né? Então, esse valor aqui é o valor do A, ok? Então, a gente consegue descrever, né, essa função anterior como sendo Y igual a 1,50 vezes X mais 2,50, que é o valor da bandeirada, e para cada um dos valores de domínio, eu obtenho valores de imagens cada vez maiores, né? Então, se eu não ando nem um quilômetro, eu pago 2,50, se eu ando um, eu pago 4, 5,5 e 3,7, certo? Então, para o aumento da quantidade de quilômetros, ou seja, o aumento de valores de domínio, eu tenho maiores valores de imagem. Aqui é o gráfico que descreve a função do táxi, né, ó, lembrando que para X igual a 0, ou seja, para o valor de domínio igual a 0, eu tenho o valor de imagem igual a 2,50, que é o termo independente da minha função, certo? Para X igual a 1, eu tenho o valor de imagem igual a 4 e assim por diante. Então, esse gráfico aqui representa o exemplo anterior da corrida de táxi, tá ok? Bem, pessoal, no slide aqui anterior, ele só mostra que, aqui ele quer explicar para a gente que nem toda função linear é afim, toda função linear é afim, mas nem toda função afim é linear. Então, existem algumas características, algumas funções, elas são caracterizadas como funções afim, mas não necessariamente lineares, tá ok? Tudo bem? Esse slide aqui também, pessoal, ele fala mais um problema relacionando ao tempo em minutos, né, para abastecer um veículo, né, relacionando o volume, né, nesse caso aqui em litros, tá? Isso aqui também pode ser deixado para vocês, se vocês quiserem vocês olharem. Lembrando que esses slides eu posso disponibilizar nos grupos para vocês, caso vocês queiram, vocês podem me pedir lá que eu disponibilize para vocês esses slides, tá bom? Bem, aí a gente vai agora para as características básicas de uma função afim. Então, a primeira característica básica é que o conjunto domínio da minha função afim, ela sempre é o conjunto dos números reais, certo? Ou seja, a gente sempre trabalha aqui com valores de X pertencentes ao conjunto dos números reais, tá? Conjunto imagem também é pertencente ao conjunto dos números reais, ou seja, os valores de imagem, os respectivos valores de imagem associados aos valores de domínio também é pertencente ao conjunto dos números reais, e geralmente a gente diz que o contradomínio aqui para uma função afim, ela sempre é igual à imagem, que é igual ao conjunto dos números reais. Outra característica básica é o coeficiente angular, que é o que nós chamamos de coeficiente de inclinação da reta, que diz se a reta é inclinada para cima ou inclinada para baixo, e aí esse coeficiente é um fator multiplicativo da minha variável dependente, que é o X, ou seja, ele está multiplicando o X na minha função afim. O meu coeficiente linear, que é o B, que a gente chama também de termo independente, e ele mostra, ele fala que a função afim é crescente quando o A é positivo, ou seja, quando o A é maior do que zero, certo? E ela é decrescente quando o A é menor do que zero, ou seja, o que dá a crescência e a decrescência da minha função afim é o valor de A. E a gente vai mostrar os exemplos mais adiante para vocês. Então o exemplo 1 mostra, por exemplo, uma função linear, ou uma função polinomial de primeiro grau, se você quiser chamar assim. O coeficiente angular é 2, o coeficiente linear é 4, o meu coeficiente angular é maior do que zero, portanto a função é crescente, ou seja, 2 é maior do que zero. O meu exemplo 2 mostra uma função afim, no caso aqui o meu A é menor do que zero, e o meu B é maior do que zero. Ou seja, como o coeficiente angular dele é menor do que zero, a função é decrescente. Para maiores valores de imagem, eu sempre terei valores de... Para maiores valores de domínio, eu sempre terei valores de imagem sempre mais negativos, ok? Bem, outra característica básica das funções, e todas as funções têm isso, é o que nós chamamos de raiz das funções, tá? Então o que é a raiz? A raiz é o valor de x no qual ele anula a função. Então, se eu tenho uma função na anotação de Leibniz, né, afim dada por f de x igual a x mais b, ela se anula, né, quando f de x, ou seja, quando ela mesma é igual a zero. Então quando acontece isso, a gente encontra, né, o valor de x que é igual a raiz dela, ou seja, a gente encontra um valor que substitui na função zero a própria função. Como é que a gente faz isso? Vamos pegar o exemplo aqui de f de x igual a 2x menos 10. Como é que a gente encontra a raiz? A gente iguala a minha função a zero, ou seja, se eu igualar a 2x menos 10 igual a zero, eu caio numa função, numa equação do primeiro grau, resolvendo, eu obtenho que x é igual a 5. Esse valor x igual a 5 é a raiz da minha função, certo? Como é que eu consigo provar isso? É só substituir. Se eu substituir 5 aqui, 2 vezes 5 é 10, menos 10 é zero, ou seja, esse valor 5 realmente anula a minha função f de x, tá? Bem, nessa parte aqui, pessoal, a gente fala um pouco, vai descrever um pouco sobre como estudar o sinal da minha função, tá? Então vamos lá. A gente vai partir aqui, ó, de uma função crescente, ou seja, a gente tem uma função no qual o meu valor de a é maior do que zero, tá? Então você tem uma função, um valor de a é maior do que zero, ela é dita como crescente, né? E aí ele tem uma raiz, né, aqui nesse caso aqui, ó, para x igual a 2, ou seja, nesse ponto aqui, para x igual a 2, ela é zero, né? Ou seja, tem um valor de imagem igual a zero. Como é que a gente faz para estudar o sinal? Desconsidera o eixo do y e trabalha apenas com o eixo do x. Isso aqui é o chamado de dispositivo prático. E aí a gente vê o seguinte, ó, quando x é maior do que 2, eu tenho, né, valores de mais sempre maiores do que zero. O que isso quer dizer? Que ela é positiva, ou seja, ela obtém valores positivos de imagem para cá. Quando é menor, ela tem valores negativos. E quando é igual a 2, ela é, o y é igual a zero. O que isso quer dizer? Que nesse ponto aqui, ou seja, no 2, é exatamente na minha raiz da minha função. Tudo bem? Para uma função agora de a negativo, né, será, para o dispositivo prático, a gente tem exatamente o contrário. Então, você tem, por exemplo, aqui, a minha raiz é igual a 2, certo? Para valores menores que 2, né, eu tenho valores cada vez mais positivos, né, e essa função aqui, nesse caso aqui, ó, a gente pode analisar para lá, né, ou seja, eu tenho valores positivos, e para os valores de x maiores do que 2, ou seja, eu vou ter cada vez valores mais negativos, tá ok? Então, ela é, nesse caso aqui, a gente representa com o estudo do sinal como sendo menos, porque a gente está dizendo que ela está tendo valores cada vez mais negativos. A gente pode analisar aqui, ou aqui também. Bem, pessoal, aqui a gente chega na parte, né, quase no final do estudo de função afim. Aqui, pessoal, a função constante, ela é uma espécie de função especial de uma função afim. O que isso quer dizer? Que uma função constante, na realidade, é uma função afim de a igual a zero. Então, se você pega na notação de Leibniz e faz o a igual a zero, quando eu tenho zero vezes x, eu tenho zero. Então, a minha f de x é apenas igual ao próprio termo independente. Então, a função afim, o que ela é? É uma função no qual, para todos os valores de domínio, eu sempre terei o mesmo valor de imagem. O que isso quer dizer? Que eu tenho uma f de x igual a um b qualquer, onde o b pertence aos números reais. É isso que ele quer dizer. Ou seja, é uma função no qual, para todo e qualquer valores de imagem, de menos infinito a infinito, valores de domínio, de menos infinito a infinito, eu sempre terei o mesmo valor de imagem. Ok? Ou seja, ela não muda. Então, existe, o que ele disse que é um outro tipo de função, cujo gráfico é uma reta apresentada, determinada característica pela qual é denominada função constante. Então, se você olhar aqui, a minha função constante, ela é uma reta horizontal eixo x. Ela é sempre assim. Então, a função constante é uma função... Ela é uma função que... Ela é... Nesse caso aqui, o gráfico dela é uma reta horizontal ao eixo x, tá? E aí, ela tem, para todos os valores de domínio, tem sempre o mesmo valor de imagem. Então, o exemplo que ele dá aqui, é a velocidade em função do tempo, né? Então, você tem a velocidade, por exemplo, de um metrô, ou de um qualquer outro móvel, né? Se você... Para quem já andou de metrô, sabe que, na realidade, o metrô elevando a uma velocidade constante. Ou seja, em todos os pontos e ao longo da toda a sua trajetória, ele tem sempre a mesma velocidade. Então, por exemplo, ele dá esse exemplo aqui, que a velocidade do metrô é igual a 50. Essa função aqui é uma espécie de função afim e haja visto que a velocidade, ela é uma função do tempo, tá? Então, a gente tem uma... É uma função constante, desculpa. Haja visto que a velocidade, ela é uma função do tempo, para problemas em física, tá? Então, função constante é uma função no qual, para todos os valores de domínio, eu sempre terei o mesmo valor de imagem, tá ok? Aqui, pessoal, nessa parte final, ele faz alguns exercícios. Eu sugeri a vocês que fizessem esses exercícios, que dessem uma olhada, tá ok? E aqui ele dá as referências bibliográficas, que seria interessante vocês também derem uma olhada. Pessoal, como eu já disse para vocês, e vou repetir para vocês agora, eu estou fazendo essas aulas, pegando os tópicos mais relevantes, que eu estou achando mais importantes para poder debater com vocês. Queria dizer para vocês, para vocês fazerem as atividades do Tarefa Online, que eu estou acompanhando, a nota de vocês vai ser baseada nelas também, entendeu? Eu estou acompanhando as atividades do Tarefa Online. E queria que vocês, se vocês tivessem dúvidas, tirar as dúvidas comigo, entrar em contato comigo pelo grupo do WhatsApp, a gente vai ter aulas ainda ao longo dessa semana, da próxima semana, provavelmente só mesmo a partir da próxima semana, a gente vai ter alguns encontros, via algum aplicativo, o Zoom, para tirar dúvidas. Então, queria que vocês, nesse momento, mais do que nunca, que vocês tomassem para si e fizessem as atividades, todas as atividades, tanto do Tarefa Online, quanto tirassem dúvidas comigo, tá ok? A gente fica à disposição, a gente espera as dúvidas de vocês lá no grupo, e peço a vocês também que quando a gente iniciar a parte das aulas presenciais, vocês não percam, ok? Até a próxima, então, boa tarde. Tchau, tchau. Bravo.